Ok, então o item de número 27, processo número 48500-02478-2010, alteração do item 39 do sub-módulo 2.3 do PRORET, aprovado pela resolução normativa número 457-2011, de modo a incluir diferentes regimes de tributação. Relator diretor Edvaldo Alves de Santana. Esse processo, apesar da importância dele, é bastante simples. Eu deveria ter trazido na reunião passada, mas por esquecimento não incluí na pauta. Isso aqui trata de generalizar o conceito do que seriam os regimes tributários que afetariam o valor da base de remuneração para o período considerado para a valoração da base incremental. Quando da revisão do processo da Coelho foi identificada que a metodologia que nós tínhamos proposto não considerava, por exemplo, o REID. Naquela época, a ideia do meu voto era tornar o conceito mais geral, ou seja, para incluir diferentes regimes de tributação. E isso não foi feito. Agora, acho que foi a Excelsa, no processo, foi a Excelsa, né, que questionou que nós não considerávamos, por exemplo, na mesma situação, o ICMS. Então, a ideia aqui é simplesmente alterar esse módulo do projeto correspondente para que o conceito fique mais genérico, como está aí no dispositivo que passa a ler em seguida, a menos que o procurador queira... Então, eu passo direto para o dispositivo. Isso já foi um item que foi discutido na reunião passada, quanto da leitura dos votos da Excelsa e da CEPA. Por isso, passo a ler. Do exposto do que é coisa do processo, voto por aprovar a alteração do texto do item 39 do submódulo 2.3 do PRORED, de forma que, em relação à formação do banco de preços para os bens adquiridos ao longo do período incremental, seja considerado diferentes regimes tributários para o predido compreendente dos ciclos, data base dos laudos, conforme a resolução anexa. Não está aqui anexa, mas a resolução retrata exatamente o que está dizendo aqui. Em lugar de se referir a um imposto específico, fora diferentes regimes tributários para esse período. É o voto. Em discussão? Aqui, né, Edvaldo, só em reforço, porque isso como foi tratado, essa revisão do PRORED, né, na audiência pública, né, normal, passou por audiência e discussão. E aqui, como disse o doutor Edvaldo, já toda a instrução do processo apontava na direção, que era uma alteração, vamos dizer assim, mais genérica de regime tributário, e acabou por um equívoco ficando restrito ao REID. Então, aqui se entendeu desnecessário, né, reabrir nova discussão no âmbito da audiência pública, tão somente para retificar uma regra que, vamos dizer assim, o PRORED não retratou corretamente. É isso mesmo, Romulo. Aliás, eu tinha uma versão do voto que tinha essa justificativa, que eu vou colocar aqui na fundamentação, que estou vendo que essa aqui já não tem mais isso. É, mas, inclusive, em reforço ao que o Romulo está dizendo, no seu voto já cita a contribuição da SEMA, Indes, Brasil, EDP, Neonergia, na audiência pública. Que pedia para ser assim. Foi enfrentado na audiência pública. Não é algo exógeno ao processo. Ok. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editora decidiu por aprovar a alteração do texto do item 39, do submodo 2.3 do PRORED, de forma que, em relação à formação do banco de preços para os bens adquiridos ao longo do período incremental, seja considerado diferentes regimes tributários para o período compreendido entre os ciclos, data base dos laudos, conforme a resolução anexa. Próximo item.